E agora... Primeiro... Opa, opa, opa! Primeira Batalha da Noite! Vamos! Vamos pra cá! Skraining... 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 Ritmo de Guerra! Vai dia! É!, ritmooou! É ritmo de Guerra! É! Ritmo! E aí? Combra cá! Curi, Barreto e Magno! E agora? Pra chamar aqui os caras, os caras, os caras, os caras, os caras! Vem, 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 vem! Slow, 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 slow! Saiba, sabe quem é real, saiba, sabe quem é real. Essa cena é de ficção, essas paredes são falsas. Tudo aqui é só ilusão, não acredite em farsa. Vou seguir o roteiro, como gostei do contexto, a gente vai mudar o cenário e nunca mais será o mesmo. Crrrrr, papapapa. Mano! E agora, pra enfrentar os monstros, gostaria de chamar aqui os consagrados... Apolo, Biggie, Mikey e Bosco! E agora, pra enfrentar os monstros, gostaria de chamar aqui... E agora, pra enfrentar os monstros, gostaria de chamar aqui... E agora, pra enfrentar os monstros, gostaria de chamar aqui... E agora, pra enfrentar os monstros, gostaria de chamar aqui... E agora, pra enfrentar os monstros, gostaria de chamar aqui... E agora, pra enfrentar os monstros, gostaria de chamar aqui... Ai, 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 ai... E aí, Bosco? Vai enfrentar as feras! É o seguinte, família... Essa batalha foi sorteada ontem, e tem sido a mais polêmica até então... Porque contam com diversas estrelas, lendas de várias gerações juntas... E agora, pra enfrentar esse trio lendário... Outro trio lendário... Comproca! Thiago! Johnny! E B&O! 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 Sai com nós! Porra! Conforta aí! Porra! 60 depois, 30 no pente, 30 no porte... Tras já tão vendo a equilacoste... Liga o alerta, quando for entrar na favela... Vai ficar sem bigode... Joga esse bico no peito do pai e manda um macio fazer o outro... Caralho do antes do almoço, sem muito esforço... Essa eu boto no bolso... De carro bicho, banco de cor... 20k na corrente de ouro... Cris é só luz... Variosa é a família... Minha família é meu tesouro... Mato e morro pelos meus... Só quem pode me julgar é Deus... Guarde só as opiniões pro turismo... Se alguém pediu, ela não fui eu... Boto e porrada igual mestre se fudeu... E quem tentou, se fudeu... Agora os boy que é porra de favela... Só porque a favela venceu... E aí? Apaguem as luzes! Apaguem as luzes! Apaguem as luzes! Apaguem tudo! Apaguem tudo! Terceira Batalha da Noite! E aí? E aí? E aí? Cora pra cá, Kanchi, Neu e Prado! Receba, 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 receba! Receba! Você! E pra enfrentar esse trio, que é considerado um dos favoritos, eles vêm no maior apetite do mundo, pra provar que não estão aqui de brincadeira! Como pra cá, WM, Alice Moretti e do Rap! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Minha cara é autoridade, eu já não sei o que fazer, por tanta violência eu sinto medo de viver, pois moro na favela e tô muito desrespeitado. A tristeza e alegria, de caminhão lado a lado, eu faço uma oração para uma santa professora que vai ser... E aí, é isso, família! Cola pra cá, Marquezine, Chabuel, e Lepisca! E aí, é isso, família! Salve, salve, Batalha, Deusinha! De boa! E pra enfrentar essas feras, e feijão, o que temos para combater essas feras aqui, meu? Eu quero muito barulho e respeito, certo, família? Para Nicolas Walter, Amy Chalice e GOOOOOOOL! Barulho, 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 barulho! Barulho, 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 porra! Barulho, 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 barulho! Barulho, 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 barulho! Um bai branco me pediu um high five, confundi com o Rai Hitler! Quem tem minha cor é ladrão, quem tem a cor de Eric Clapton é Clapton Maníaco! Na hora do julgamento, Deus é preto e brasileiro! E pra salvar o país, Cristo é um ex-militar, que acha que morre, que tá paciado! E aí, família? E aí, quem começa? E aí, quem começa? Eu faço, eu faço, eu faço. Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. Esse é o lecar, o saiu o rito O que me puse? Desmonte um assacre, tomando o pôregar Não é para você que me puse É uma flota, se você me puse Que cuti-gud Ai, suave sangue, no pão e no cinto, vem de uma manhã Eu junto quem leva no bando, que duíze? Não disse, olha, pede, minha querção, que é essa? Seu pede, não é esse caro, sabe o que ele é meu? Vamos lá. 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 Batalha boa, grita Tegue! Tegue! Ai, ai, ai... Heeeey! E pra grande final da BD há 6 anos, cola pro nosso octógono... Dudu, Jay-Aluke e JP! Barulho, 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 barulho! Barulho não pára, não pára, não pára! Continuo independente Eu vim de baixo talvez Não tinha tido minha vez Se tivesse ouvido aqueles Que não queriam meu bem Eles não querem seu bem Ouro e prata no meu dente Futuro de presente Gelo de coco e uma beat Todos meus manos quase Um show toda semana na cash Tô viciado em dinheiro Acostumado com as fotos Não me preocupo com as falsas Super nas coisas que eu posso Faço dinheiro com o que eu posso Agora você chamando de Jeff Star Usando o dinheiro com seus pais E pra enfrentar esse trio histórico, eles... Mais um trio histórico pra colar aqui no palco! Venha os monstros sagrados! Kurt, Neo e Prado! Se eu parar pra ver, parar pra ver O tempo passou, passou Mas ainda há tempo pra ser o que eu quiser E aí? E aí? Vamo que vamo! Bora mesmo! Vem no Panoíba! Uh, tudo brilhando Tem gente maior que a corrente te cegando Eu sou direto e tinha droga na bag Beat do lado, anda atrás, já do peço um Pano Uh, tudo brilhando Parece a ponta desse beck carburando Estou pro Guaraú, Ivano Célula cheia, ela me rodeia Odeia as presença que é exclusividade Gosta de mentir, mas sem dar de verdade Posso admitir que cê é quente Mas no peito só tem espaço pras correntes Do tipo que brilha, não que tira a liberdade Vim com inveja tudo sem nem saber da metade Nós é raridade igual as peças no cabide Alvo de comentário, pique suas fotos no feed Ela pede, propô tudo, mas não sabe da metade Continuo bolando um bom back A diferença é que agora troquei as strings Continuo fazendo um bom rap A diferença é a quantidade de nota de cem Se quiser testar minha fé, mano, vou um back